No vídeo de hoje, eu e minha namorada procuramos o quarto secreto do Smile e finalmente encontramos. Eu recebi uma mensagem no Instagram de um de vocês simplesmente me explicando como que o Smile trabalha. E amor, ele me falou o seguinte, que o Smile, ele faz um quarto secreto dentro da casa de um youtuber e começa a dar desafios pros youtubers fazerem e fazerem outras coisas também, como as coisas que eles fazem com a gente. Ou seja, o que que você conclui? Que você quer me fazer um desafio? Não amor, lógico que não. Você não entendeu o início? Ele faz um quarto secreto na casa de youtubers. Então ele tem um quarto secreto aqui. Exatamente. A gente precisa descobrir onde é o quarto secreto do Smile, que aí simplesmente ele vai embora e nunca mais volta. Tá, mas como que a gente vai fazer pra descobrir onde é o quarto secreto dele? Pois é, pra isso eu tenho um plano. Eu andei que assisti em alguns vídeos nossos onde ele apareceu, eu fiz uma lista com todos os lugares que a gente viu em mim. Inclusive eu acabei de mandar no seu celular, porque a gente pode se dividir. Eu vou em alguns lugares onde ele apareceu e você vai em outros, o que que você acha? Excelente ideia. O primeiro lugar que o Smile apareceu foi na rua. Galera, eu acordei aqui agora no meio da noite pra ir no banheiro. Inclusive o Brenner tá dormindo. Mas olha que bizarro que eu tô vendo aqui pela janela do quarto. Tem uma pessoa ali do outro lado da praça, olha só. Vocês tão conseguindo ver? Tá usando máscara. Que coisa estranha, gente. E o rosto parece que é meio iluminado. Olha que coisa bizarra. Meu bem, acorda. Tem alguém ali do outro lado da rua. Tem alguém ali estranho. Você vai ver que eu tô falando a verdade. Olha só. Tá bem ali. Tá bem aqui. Abre lá. Tá. Cadê? Tava bem aqui. Meu bem, eu juro que tava bem aqui. No mesmo dia, eu fui até o outro lado da rua e tentei encontrar o Smile. Até porque eu nem sabia que era o Smile pra falar a verdade. Eu não sabia quem era. Mas eu não cheguei a procurar o quarto secreto dele. E pra falar a verdade, mano, ele tava aqui na rua. Mas não significa que o quarto secreto dele era exatamente nessa rua. Eu acho que eu posso começar a procurar nas ruas que tem aqui em volta. Porque ele pode simplesmente ter um quarto secreto em qualquer outra rua que não seja essa. Tô dando uma volta aqui agora pra ver se eu encontro algum sinal de um possível quarto secreto do Smile, né? Como vocês podem ver, tem alguns lotes vagos e tudo mais, onde ele pode ter feito algum quarto secreto. Mas eu acho que vai ser bem difícil encontrar esse quarto secreto de uma forma tão exposta assim, né? Tem uma obra acontecendo aqui, por exemplo, que pode estar sendo usada pro Smile fazer um quarto secreto, né? Só que igual essa obra, tem várias outras, mano. Ou seja, como que eu vou saber onde o Smile pode ter feito um quarto secreto no meio da rua? Eu acho que o meio da rua, na verdade, não é um possível local pra quarto secreto do Smile, mano. Às vezes aquele dia ele só tava na rua porque ele tava vigiando a nossa casa pro lado de fora. Então, mano, vamos voltar pra casa e procurar outros possíveis locais onde pode ter um quarto secreto do Smile. O lugar que a gente viu o Smile através de uma foto foi na sala. Pelo visto, isso tudo não passou de uma coisa da minha cabeça... Uai... Eu mando mensagem essa hora. Amor, amor, você não vai acreditar na mensagem que eu recebi. Como assim mensagem, amor? Essa hora? Ninguém tá te mandando mensagem essa hora, não. Ah, é? Então olha isso. Que isso, amor? Essa aqui é a pessoa que você viu do outro lado da rua? Que tava com um capuz e uma máscara? Exatamente. Essa foto acabou de chegar no meu celular de uma forma bizarra. Sério, amor? Bizarro, tá? Bizarro, bizarro. Eu acho melhor... Não sei quem te mandou, mas bloqueie essa pessoa. Bloqueie totalmente essa pessoa. Como vocês viram aí, nesse dia o Smile me mandou uma foto pro meu celular. Mais ou menos nesse lugar aqui. Então, o quarto secreto dele pode ser aqui, entendeu? Enfim, a sala é meio grande, mas eu vou dividir em áreas. Primeiro eu vou procurar daqui pra lá e depois eu procuro naquela outra região. Beleza, eu preciso olhar em todos os lugares. Como, por exemplo, debaixo do sofá. Porque vai que, sei lá, ele fez um furo aqui e se escondeu, entendeu? Tudo bem que eu acho meio difícil, mas vai saber. Vai que ele esconde aqui alguma coisa. Eu quero olhar também dentro desse armário aqui, entendeu? Ele é um armário bem espaçoso. Mas aqui não é. É, gente, debaixo das coisas, assim, é quase impossível, né? Mas nessa outra área aqui já tem muitos armários. E pra quem não sabe, até eu e o Breno já fizemos um esconderijo aqui, tá? Que, inclusive, é o primeiro lugar que eu vou olhar. Tá tudo normal por aqui. Aqui também seria um ótimo esconderijo. Só que tem esse frigobar, então não cabe nada. Eu acho que aqui seria meio óbvio demais. Ele é esperto. Ele não colocaria o esconderijo dele num lugar, sei lá. Eu posso estar aqui no dia procurando alguma coisa. Abro um armário e ele simplesmente tá lá dentro. Ou sei lá, as coisas dele, entendeu? Então eu não acho que é aqui nessa sala. O esconderijo também apareceu falando algumas coisas na frente de uma parede branca. Por que estão assustados? Vocês não queriam se divertir? Que tal a gente começar a se divertir juntos agora? Tá bom. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos. Vai, 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 vai. Já que não querem se divertir comigo, eu me divirto sozinho. Olha só, rapaziada. Eu acho difícil encontrar um quarto secreto a partir de uma parede branca. Até porque a maioria das paredes aqui de casa são brancas, mano. Mas se você é um robista, é melhor eu seguir. Porque vai que eu encontro o quarto secreto do Smile desse jeito, né? Então, mano, eu decidi vir no primeiro lugar. Onde eu lembro que tem uma parede branca gigantesca, tá ligado? Ele pode simplesmente ter ficado falando aqui na frente dessa parede branca. E feito o quarto secreto nesse quarto de hóspedes aqui. Ele pode estar dentro de algum guarda-roupas. Esse armário aqui que a gente quase nunca abre. Ele pode ter feito o quarto secreto ali dentro. Pode ter feito o quarto secreto aqui onde a gente sempre abre. Que é dentro da cama. Mas pelo visto não fez. Pode ter feito o quarto secreto dentro da gaveta. É dentro da bolsa. Sério, o problema é que aqui é difícil encontrar um quarto secreto, tá ligado? Não tem muito lugar onde ele possa ter feito mesmo. Pode ser atrás dessas paredes também, mas... Nenhuma delas parece ser oca o suficiente pra caber um Smile. Dentro desse quarto não foi. A gente tem aqui também um estúdio, né? Que é onde a gente guarda um monte de bagunça de vídeo. E aqui no estúdio também tem uma parede gigante toda branca. Ou seja, é um outro possível lugar pra ele fazer um quarto secreto, né? Inclusive, mano, tem umas casinhas aqui de garrafa pet que a gente usou em um vídeo. E ele pode ter usado várias dessas casinhas diferentes pra fazer o quarto lá dentro. Tem um resto de casinha aqui. E aqui também não é oco a ponto de ele conseguir fazer um quarto secreto aqui dentro. Tem esse banheiro que tá sem luz por enquanto. E tem a barraca que era da Lívia aqui dentro. Mas não, eu acho que aqui também não vai ser quarto secreto do Smile. Deixa eu ver dentro desses armários. Não. Aqui também não. Não tem muita coisa mais pra fazer aqui dentro, né? Tem um escritório aqui também, mas... Como vocês podem ver, não tem nada no escritório. Menos um lugar da lista. É, mano, aqui na cozinha as paredes não são totalmente brancas, né? Ou é azulejo, ou é um papel de parede, que na verdade também é azulejo. Parede branca não é uma opção interessante pra gente ir atrás como pista. É melhor eu procurar em outro lugar onde o Smile apareceu. Outro lugar que o Smile apareceu foi no banheiro da Sonja. Então vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou dormir, entendeu? Eu vou descansar. Amanhã a gente pega essa gravação e vê se a gente consegue ver alguma coisa ou não. Porque às vezes também isso tudo pode ser, sei lá, imaginação da Natália, né? Vamos dormir, amor. Vamos dormir. Já cheguei aqui no meu quarto. Eu preciso acender essa luz porque eu tô ficando com medo, tá? Cheguei aqui no banheiro. Preciso ligar essa luz. Agora eu preciso pensar. Se fosse eu, um dia eu faria um quarto secreto no banheiro. Pra mim ele é muito esperto. Então ele pode ter, sei lá, ele pode ter feito uma parede fake aqui. Então eu preciso ir batendo, sabe? Essa portinha aqui é o quê? Deixa eu abrir. Tá meio perrada, sei lá. É a casa de máquinas da banheira. Eu não sei mais onde ele pode fazer um quarto secreto aqui, entendeu? Não tem mais lugar. Eu acho que não é aqui no banheiro. Outro lugar que o Ismael apareceu foi simplesmente no jardim. Que cara é essa, amor? Corre, 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 corre. E aqui, mano, eu acho que tem uma grande chance de ter quarto secreto, tá? Porque aqui é tudo cheio de mato, tá ligado? Ou seja, ele pode simplesmente ter entrado dentro desses matos e feito um quarto lá dentro. Aqui atrás, por exemplo, é só pular aqui pra cá. E olha o espaço que tem, mano. Dá pra fazer muita coisa aqui dentro. Mas assim, pelo visto a gente não tá vendo nada, né? E outra coisa. Não seria tão fácil porque aqui é cheio dessas aranhas gigantes. Eu acho que isso ia atrapalhar um pouco o Ismael. Eu não sei se ele tem medo de aranha, né? Deixa eu entrar um pouco mais pra cá. Porque ele pode ter algum outro quarto secreto pra cá também. Não tem quarto secreto aqui porque depois desse portão, os cachorros já estão ali. E eu tenho certeza, mano, que o Ismael não ia gostar de ficar perto dos cachorros, tá? Porque os cachorros iam ficar furiosos. O lugar que o Ismael apareceu e me deu um baita susto foi no parquinho. Deixa eu tentar ver se ele tá por aqui em algum lugar. Eu não tô vendo nada. Deixa eu abrir essa aqui, hein? Ele tava bem ali, gente. Agora, deixa eu ver essa aqui. Nossa, ela tá meio enterrada. Parece que eu consegui despeçar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o peranilinho? Acabei de chegar aqui no próximo lugar. E é simplesmente no parquinho. E olha isso. Na verdade, vocês não estão olhando nada porque nem dá pra ver nada de tão escuro que tá aqui. Fala bem a verdade. Isso aqui tá bem assustador, tá? Ele apareceu bem ali, ó. Ela fica com essas luzinhas meio acesas aí. Tem alguém aí? Eu confesso que eu ainda fico um pouco assustada de entrar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na casinha. Aparentemente não tem nada aqui, tá? Sei lá, deixa eu olhar aqui por baixo porque vai que ele fez um quarto secreto bem aqui, entendeu? Apesar que teria que ser um quarto secreto debaixo da grama, né? Porque ali não tem lugar nenhum pra ele se esconder. Ó, tem outro brinquedinho também, mas não é por aqui. O problema é que o parquinho é muito grande, muito grande mesmo. Então pode ser em vários lugares. Tá, aqui tem outro brinquedo. Será que é possível fazer, sei lá, um quarto secreto aqui na areia? Vai que ele fez meio que uma porta falsa, que ele joga areia por cima a hora que ele entra. E aí ele consegue sair sem ninguém perceber. Faz sentido. Eu preciso então misturar um pouco essa areia aqui. Tá vendo? Batendo o pé bem assim pra ver se eu escuto algum barulho de madeira ou alguma coisa assim. Será que o Brenner encontrou e tá tentando falar comigo? Eu acho melhor eu voltar pra casa, tá? Eu volto pra casa e a gente bola um plano porque eu não encontrei quarto secreto nenhum. O último lugar onde a gente viu o Smile foi simplesmente na beira da floresta. Ai, meu bem, o pior é que a gente deve estar no meu... Amor, amor, amor. O Smile, o Smile tava aqui, meu bem. É sério, ele tava aqui. Não, não tem ninguém aqui, olha pra trás. Não, é sério, meu bem, ele tava bem aqui. Natália, a gente tentou passar a noite do carro bem aqui onde eu tô agora. Pode ser que ele tenha aparecido porque a gente tá muito próximo ao quarto secreto dele. E aí ele quis vir, sei lá, dar um susto pra gente ir embora, tá ligado? Ou seja, ter uma grande chance da floresta ser o lugar onde ele fez o quarto secreto. Agora, o difícil, mano, é que tá à noite, tá ligado? Como que eu entro numa floresta no meio da noite? E olha só, aqui tem cerca, tá ligado? Ou seja, seria difícil pra ele entrar e sair da floresta. Olha como tá escuro, mano. Tem predadores dentro da floresta. Tem onça, tem coruja, tem um monte de predadores dentro da floresta. Poderiam, sei lá, afugentar o Smile, tá ligado? Mas a cena foi exatamente essa, mano. A gente tava com o carro parado aqui, passando a noite dentro dele. E aí o Smile simplesmente apareceu do nada, tá ligado? Ou ele fez um quarto secreto na estrada, ou ele fez um quarto secreto dentro da floresta. Ou então ele fez um quarto secreto em um dos dois, tá ligado? Olha só, mano, tem até uma entrada aqui agora, ó, que dá pra entrar pra floresta. Eu não vou lá, acho que o Smile não faria uma casa secreta lá. Vamos voltar pra casa, vamos ver se a Natália encontrou, né, o quarto secreto do Smile, porque ela também ficou responsável por alguns lugares que ele apareceu. Se ela não tiver encontrado nada, eu vou voltar aqui e vou entrar dentro dessa floresta pra ver se aí tem o quarto secreto ou não. Amor, e aí, você encontrou alguma coisa? Não encontrei nada. Você não encontrou nada aqui também? Olha, não, mas eu acho que eu tenho uma ideia de onde ele pode estar. Como assim? Aonde? Se você não encontrou nada, como você tem uma ideia de onde ele pode estar? É porque eu não encontrei nos lugares que ele apareceu em vídeo. Mas tem um lugar que eu acho que faz todo sentido. Tá, e aonde é esse lugar? Você lembra quando a gente escutava alguns barulhos vindo do sótão que tem no nosso quarto? Ah, lembro, lembro. Pois é, mas e se esses barulhos eram simplesmente o Smile construindo o quarto secreto? Faz todo sentido, faz todo sentido. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá porque esse é o último lugar, já que a gente não encontrou em lugar nenhum. Tá, a primeira coisa que eu vou precisar pra chegar até o buraco do sótão é de uma escada, mano. Sem essa escada eu não consigo alcançá-la. Coloquei a escada, agora, amor, é hora de subir. Você acha que eu subo? Meu bem, é a última opção que a gente tem. Sabe por quê, amor? Realmente, tem muito tempo que a gente não escuta barulho nenhum aqui. Pois é, meu bem. Ou seja, às vezes ele tava construindo, acabou de construir e agora ele fica aqui em cima fazendo tudo com a gente. Abre isso aqui. Ai, meu Deus. Nossa, tá muito empoeirado. E aí, tem alguma coisa aí? O que foi? Você não vai acreditar. Olha o que tem aqui em cima. Mano, tem um quarto secreto aqui em cima. O quarto secreto do Smile? Não, isso eu não sei. Mas alguém tá ficando aqui em cima. Olha isso, tem um pão já comido aqui. Tem um restinho de refrigerante. E tem um monitor de computador. Olha isso. Parece que alguém andou utilizando esse computador aqui de alguma forma. Existe um quarto secreto no telhado da nossa casa. Amor, esse quarto secreto só pode ser do Smile. Calma, a gente também não pode sair achando o que é do Smile, tá ligado? Até porque não tem nada aqui do Smile. Uma máscara, nada, tá ligado? Tem uma caixa d'água ali também. Onde ele pode estar usando pra, sei lá, tomar água e lavar as mãos. Mas esse quarto secreto pode ser de outra pessoa também, né? Ah, meu bem, eu não sei não. Eu acho melhor você descer daí. Vem. Descer? Eu vou fechar essa tampa aqui de novo. Se não tem ninguém aqui em cima agora, a pessoa não sabe que a gente descobriu que tem o quarto secreto. Então, a gente tá um passo à frente. Ótimo. Então agora a gente pode colocar uma câmera secreta aqui e descobrir quem que entra aqui toda noite. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Tira a escada daí. Isso. Tira ela. Coloca ela pra lá. Vamos entrar com tudo isso. Esconder isso tudo. E depois a gente instala, sei lá, uma câmera de segurança pra gente tentar ver quem que some nesse sótão todos os dias. Tira a escada. Tira a escada.